E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer uma partida comentada de Bullet Force. De fundo aí tá rolando um sabotage, isso mesmo. Vamos aqui no Livre para Todos. Primeira do mal. Quem curte aqui sabotage, deixa um salve aí nos comentários. Esse álbum é o álbum póstumo, gratuito no Spotify. Show de bola. Eu nem sei se vai sair, porque eu tô ouvindo aqui e falei, mano... Sai, que não. Uh! Uh! Ixi! Tá cego, tá cego o que eu sei. Cacuzão! Tá alto, hein? Baixar mais aqui. Tá que eu pariu, já chegamos dando... É, nego. Cê pangua demais. Cê ramela demais. Tem nego vindo aqui, ó. Ah, desistiu de mim? Desiste não, pô. Vem. Cê tá cego agora que eu sei. Cê tá cego agora que eu sei. Ceguinho. Tio gosta. Olha a outra aqui, ó. Deu as costas, fi. Tá pedindo o quê? Cê é louco, caralho. Quer dizer, caramba. Caralho. Puta que eu pariu. Me ceguei, mano. Sou burro, hein? Nossa, mano. Imortal esse malaco aqui. Caralho. Que raiva. Tá, tchau. Ai, mano. Eu odeio essa pistola. Caramba. Maconheiro infeliz. Uh! Pulei. Pulei e fuzilei. Ai, caramba. Ufa. Ufa. Brota, brota. Ufa. Ah, mano. Cê é muito camper, filha da f... Caraca, já recuperei a frag. Isso, ordep. Caramba, moleque. Isso é o orgulho dos caras, caralho. Ah, não vai me cegar, não. Para, mano. Tive que ir no cego aqui, mano. Acabei me cegando. Vai. Uh! Tá cego, tá cego. Tá vendo nada. Ufa. Salvou, hein. Uh! Ufa. Ainda bem, papai. Cê é louco. Vamos, vamos. Tamo na frente, hein, galera. Nossa senhora. Senhor amado. É botes aqui? Não é possível. Vamos. Super, super soldado. Uh! Eita, tô matando pra caralho, moleque. Sai. Sai. Isso. Obedece o tio. Mano. Eita, caralho. Tô com as armas mais... Uma das armas mais porcas do jogo, caralho. Caramba, quer dizer. Ha! Ah, deixa eu ativar isso daqui. Termina quanto esse jogo aqui? Nem sei, mano. Acaba agora isso daqui, moleque. Sai, camper. Ah, para. Cê deu muita... Cê deu muita goela, caralho. GG, galera. 30 barra 4. Eu cheguei... Revoltar. Só passar a bota aqui no bagulho. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aqui frenética. Se vocês gostaram, mano. Dedinho no like. Tá, galera? Dedinho no like daquele jeito pra fortalecer grandiosamente. Se inscrevam no canal. Se vocês querem mais gameplay nesse modelo... Até travou tudo aqui. Se vocês querem mais gameplay nesse modelo, deixa aí nos comentários aí. Não sei se vocês ouviram a música que eu tava ouvindo, do Sabotage. País da Fome. Homens, animais. Essa música arrepia. Arrepia tudo, moleque. Isso daqui é meu status. Tá um meio porquinho, mas agora eu vou estar jogando com frequência a Ballet Force. Porque, mano, tá me agradando demais. No mais é isso, galera. Tamo junto sempre. Valeu, falou, fui! Tchau! Tchau!